Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês, arrumando a mala de viagem da Letícia. Nós vamos passar o fim de semana fora, então eu vou gravar o que eu levo para a Letícia, vamos passar três diazinhos, né? Vamos na sexta-feira, já no finzinho de tarde que a gente chega, e domingo, depois do almoço, também a gente já está vindo embora, a gente vai para o Hotel Fazenda e eu vou estar filmando para vocês o que eu levo na malinha dela, então vamos lá? Então, separei aqui as coisinhas da Letícia, então separei cinco calcinhas, a camisolinha dela, dois biquinis, um para o sábado e outro para o domingo, e um maior extra se precisar, de repente chegar na sexta-feira e ela quiser ir na piscina fazer alguma coisa, tem uma outra roupa de banho. Aqui é uma roupinha, uma mudinha de roupa, um conjuntinho, que ela vai com uma roupa na sexta, né? E à noite ela coloca essa daqui, vou levar um casaco e uma leg, eu sempre levo, gente, vou levar essa leg e um casaquinho normal, porque não sei, esse tempo louco que a gente se encontra aqui no Rio, não sei como é que vai estar lá à noite, então qualquer emergência eu tenho para me socorrer. Esse aqui é para ela... deixa eu fechar aqui a porta, senão vai bater. Essa daqui é um shortinho de tectel e essa blusinha para ela colocar no sábado de manhã, para estar na piscina, para a gente estar fazendo os passeios que tem e tal. Aquela ali é uma outra pecinha também, outro conjuntinho de roupa para ela estar trocando e colocando no sábado à tarde para ir almoçar, não sei, vai depender, né, de muitas coisas. Mas tem ali uma roupa para sábado e esse shortinho jeans. E eu estou levando duas blusinhas assim, ó, está vendo? Com esse cantinho de manga, ó. Essa aqui é até manga um pouquinho maior. Para colocar no sábado à noite, não sei se vai estar friozinho, se não vai, enfim. Esse é outro conjuntinho, esse shortinho rosa, ó, de tectel também com esse shortinho, com essa blusinha, para estar colocando no domingo de manhã. Ela coloca esse, né, vai para a piscina, faz o que tem que fazer. E o vestidinho para a gente estar indo embora. Então, essas são as roupinhas para passar um fim de semana rápido no Hotel Fazenda, não tem muita coisa. Aqui eu tenho uma necessaire que eu levo paracetamol, levo remédio de nariz, remédio de barriga, né, de dozinha de barriga, de ouvido, termômetro. Primeiro socorro de emergência, né, eu sempre também levo. Então, é isso que eu vou estar levando para a Letícia. Eu acho que está bom. Não sei, de repente eu vou pegar um vestidinho de meia manguinha, assim, mais ou menos. Não sei, para estar colocando sábado à noite, se ela não quiser colocar o shortinho, ela tem uma outra opção de um vestido. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. E um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!